É só Jesus, mas é Jesus, é Jesus o Salvador, é Jesus, é só Jesus, é Jesus o Deus de amor, é só Jesus, é só Jesus, foi aquele que morreu na cruz, mas é Jesus que ressuscitou, é Jesus o grande Deus de amor, é Jesus, é só Jesus, é Jesus o grande Deus de amor, é Jesus o grande Deus de amor, é só Jesus que ressuscitou, é só Jesus que é o pai de amor, é só Jesus que subiu pra preparar, muitas casas pra nós morar, é só Jesus que dá o ar, um santuário para respirar, é Jesus, é só Jesus, é Jesus, foi Jesus, foi ele que criou, o universo com muito amor, é Jesus o nosso Salvador, é Jesus, é Jesus, é só Jesus que vem pra nos salvar, é só Jesus que vai nos levar, pra cidade santa para nós morar, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus.